Qualquer residência de classe média hoje possui no mínimo uma máquina de lavar roupas inteligente, um bom fogão, sendo que os mais modernos são elétricos, forno de micro-ondas, panelas que cozinham arroz no estilo só colocar e apertar botões, frigideiras não aderentes e air fryer que pode servir para fazer um almoço completo utilizando comandos muito simples. Apesar de tudo isso, adolescentes e jovens adultos são incapazes de lavar uma roupa, fritar um ovo ou fazer um lanche trivial. Olho no olho, isso acontece em todas as camadas sociais porque ninguém ensina ou exige coisas práticas às crianças e adolescentes pós-adolescentes. É a geração em que os pais dão graças a Deus por não serem drogados. Se estudar, já é unirvana. Nem precisa ser psicólogo para deduzir que vai dar tudo errado na vida adulta.